Continuamos aí com as notícias aqui da nossa região, eu vou voltar a chamar a nossa querida Juliana Leal porque hoje em Uberaba teve uma forte chuva que causou muitos estragos pela cidade a Juliana vai trazer aí a atualização de como é que está a situação por aí em Uberaba, Juliana A chuva passou pouco tempo depois que ela começou, não durou nem uma hora mas foi suficiente para deixar muito estrago pela cidade e também assustar bastante a população nós recebemos vários vídeos que mostram desde o começo da chuva que começou por volta de meio dia e 50 hoje à tarde durou aí mais ou menos uns 50 minutos até 13, 40 e segundo a climatologia aqui de Uberaba em menos de uma hora choveu esperado para uma semana aqui em Uberaba a gente mostra agora esses estragos em algumas ruas da cidade um dos pontos mais afetados foi o centro da cidade mas também em alguns bairros nesse local aí que vocês veem é a rua José Bonifácio, né? onde o asfalto cedeu, a gente pode ver como que ficou, né? os estragos, o trânsito no local ainda está lento a prefeitura sinalizou ali tentando evitar, né? que os motoristas passem, mas é quase inevitável já que o asfalto cedeu em quase toda a rua temos também vídeos, né? da Avenida Prudente de Moraes que mostra um local, um prédio que a calha caiu em cima de fios da rede elétrica o local ali, o pessoal ficou mais ou menos 3 horas sem energia elétrica só por volta das 4 horas da tarde que a CEMIG restabeleceu e temos também registros de dentro de residências, como esse caso aí que é na rua José Geraldo de Moura no bairro Gameleiro o morador, né? mandou esse vídeo pra gente bastante sensibilizado dizendo que há muito tempo isso acontece é só chover aqui em Uberaba que isso acontece lá no bairro Gameleira ele pede até mesmo uma solução, né? até porque agora nesse período de chuvas e chuvas fortes como a que foi registrada hoje aqui em Uberaba isso fica mais recorrente nesse período então ele está bem cansado de ver essa situação a casa dele alagar então aqui hoje, pelo menos, a chuva durou menos de uma hora o estrago já foi esse, né? além disso, várias lojas no centro da cidade elas tiveram que fechar a porta muitas pessoas buscando também refúgio nessas lojas, né? então muita gente ficou bastante assustada com a chuva e a gente até reforça, né? essa alerta do IMET de chuvas severas aqui na nossa região e foi o caso de hoje à tarde aqui em Uberaba Lu? Pois é situação por lá está complicada havia também aí um alerta emitido, né? de que a cidade de Uberlândia seria atingida por uma tempestade novamente o céu estava carregadíssimo todo mundo ficou preocupado mas agora, até agora à tarde não aconteceu nada não entretanto, o alerta continua porque a gente sabe que o tempo é doido, né? o negócio aí vai ficar complicado aqui na nossa região aí para os próximos dias porque tem expectativa de muita chuva chegando aqui para a nossa região todo cuidado é necessário muito alerta que a comunidade preste muita atenção e qualquer movimentação estranha ali, né? começou a chover demais alagou aciona imediatamente a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e o processo cria aí agora aqui тут com o not